O CNJ enfrentou recentemente essa temática de uma forma que necessitava ser encarada. O fato é que nós temos um judiciário no segundo grau que ainda não representa minimamente as condições de paridade na sociedade e na própria primeira instância. O que fizemos foi tentar acelerar esse processo de promoção à segunda instância das magistradas que naturalmente entram por concurso e que tem ao longo de sua carreira, de sua progressão funcional, uma série de episódios em que acabam perdendo a vez. O que significa que a mulher acaba tendo um filho ou iniciando relação conjugal e muitas vezes ela abre mão de uma promoção. Isso fatalmente vai acabar atrasando a sua chegada ao tribunal. O que se fez no CNJ foi criar uma regra permitindo dentro da promoção para o merecimento uma promoção alternada em listas mistas e listas exclusivamente femininas. E acredito que isso vai trazer um pouco mais de justiça, um pouco mais de brilho inclusive para os nossos tribunais com a participação feminina. É claro, alguns homens que estavam talvez na boca para serem promovidos vão ter que esperar um pouco mais, mas toda essa afirmativa pressupõe que o grupo majoritário ceda a fim de promover uma igualdade maior. Eu acho que é nesse caminho que estamos tentando trilhar no CNJ. Eu acho que é muito importante!